Nem Beatles, nem Rolling Stones. Na Paraíba, garotos que amam jazz e música eletrônica estão conquistando fãs não só no Nordeste, mas em todo o Brasil. É o Chico Correia e Electronic Band. Quem vê o show do grupo não esquece. É que além de computadores e DJ, a banda sempre tem uma big surpresa visual para a plateia. Vamos ver. O nome? Homenagem ao pianista de jazz Chico Correia? Sim, mas também referência e reverência à música regional. Quem explica Chico Correia? Ou melhor, o guitarrista, produtor e DJ Esmeraldo Marques. Lembrei do meu bisavô que tocava pífano no interior da Paraíba. Electronic Band, já puxando um pouco para o lado do eletrônico, misturar o antigo, o rústico com o moderno. Formação. Guitarra, baixo, bateria, percussão, saxofone, DJ e computador. Sim, computador. Tudo acaba passando pelo computador. Às vezes a gente toca mais e aparece mais os músicos da banda. Às vezes o instrumental, o eletrônico, a parte do computador, aparece mais. A vocalista Larissa Montenegro entrou na banda no susto, depois de assistir a um ensaio. Na verdade eu não sabia nem o que era o som e fui lá para dar uma escutada e ver o que eu podia fazer e, assim, cheguei meio que perdido. O que é que eu faço? Que música é essa? O som? Do vocal jazz, né? Eu acho que não tem muito uma influência definida. Improviso, marca dos jazzistas e também da banda eletrônica de Chico Correia, palavra do saxofonista que veio da Suíça há cinco anos. Essa banda é feita mesmo para tocar vivo, porque a gente improvisa muito. Nos shows, o cesteto pode ter uma ajudinha de convidados, como o VJ, que faz com imagens o mesmo que o DJ apronta com os discos. Esses mecanismos que a banda tem de improvisar, eu também incorporei na ideia do tratamento visual. E aí tem outra coisa que funciona muito bacana, que é uma câmera que está colocada no palco durante a apresentação da banda. E essa câmera joga o sinal para a mesa, onde eu estou controlando, eu estou soltando as imagens pré-gravadas. Essa imagem da câmera do palco também está sendo, eu estou recebendo e eu, ela está sendo projetada em tempo real. E aí é uma coisa que funciona um pouco, tem que estar atento e sentir o clima de cada apresentação. E a turma do Chico Correia já está pronta para um bate-papo na internet. O chat começa daqui a pouco no site do Jornal Hoje. O chat começa daqui a pouco no site do Jornal Hoje.